Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. Fique ligado em alguns dos destaques do noticiário. Está previsto para agora o pronunciamento do presidente Michel Temer a respeito da delação dos irmãos Joe Wesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS. Na noite desta quarta-feira, uma publicação veiculada pela imprensa informou que existe uma gravação de Michel Temer dando aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. O depoimento foi concedido à Procuradoria-Geral da República. O político negou a acusação. Somente nas últimas 24 horas, três pedidos de impeachment contra o presidente da República já foram protocolados. Existe a expectativa de renúncia do PMDBista. E com as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, o dólar disparou nesta quinta-feira. Hoje pela manhã, a moeda operava R$ 3,43, R$ 0,30 a mais que o registrado ontem. O Banco Central anunciou nova intervenção no mercado com leilão de swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afasta Aécio Neves da cadeira do Senado. O Tucano também foi alvo da delação de Joesley Batista. Segundo o empresário, o político mineiro teria pedido R$ 2 milhões para pagar a defesa dele na Operação Lava Jato. A quantia foi entregue a Frederico Pacheco de Mendeiros, primo de Aécio, e a ação filmada pela Polícia Federal. A Polícia Federal ainda rastreou o dinheiro e descobriu que foi depositado em uma empresa do senador Zezé Parrela, do PMDB. Ainda sobre esse assunto, nós vamos direto para a redação para ter mais informações ao vivo com Isabela Maia. Olá, Isabela. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, na manhã de hoje, a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram buscas e apreensões em imóveis ligados ao senador Aécio Neves, em Belo Horizonte, Brasília e no Rio de Janeiro. Também nesta quinta-feira, foi presa Andréia Neves, irmã e assessora do presidente do PSDB. Ela foi detida em Nova Lima, sob suspeita de comandar os pedidos de dinheiro ao empresário Joessa Ibatista. Andréia é considerada operadora do senador nas investigações da Lava Jato. De volta com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Isa. Essa edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco, nós voltamos com as boas notícias para você. Continue ligado na nossa programação. Até já. Legenda Adriana Zanotto